E aí, pessoal? Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu arraiá, tá bom? Espero que vocês gostem e cortam! E aí, pessoal? Tô gravando um vlog da minha organização, da minha festa junina. Hoje é dia 12, dia dos namorados, e eu separei aqui o que eu tenho pra ver o que eu preciso pra organizar uma festa junina aqui em casa. Ó, vou mostrar pra vocês em detalhes o que tem aqui, pra gente poder ver o que a gente vai utilizar e se precisar comprar alguma coisa, tá bom? Vou gravar um pouquinho. Eu coloquei aqui espalhada em cima da mesa. Ó, eu vou mostrar pra vocês o que eu já tenho, né? Então, tem o bigodinho, tem alguns chapéizinhos, tenho algumas decorações, caixinha, espantalho, bandeirinha. Aí, alguns enfeites que eu coloquei aqui pra ver. Vou testar aqui na mesa. Então, tem tudo isso daqui, pra gente ver o que a gente vai utilizar. Tem plaquinhas pra organizar aqui a festa junina. Então, tem bastante coisa. A gente vai ver se tá faltando algo, mas acho que com isso aqui já dá pra fazer um grande arraiá. Então, aqui eu tenho os enfeites, tenho os materiaizinhos pra colocar pipoca, cachorro quente, caixinhas, eu vou usar os meus enfeites brancos que eu uso pra fazer as festinhas. Aqui tem as bandeirinhas, os bolzinhos, coisas específicas de arraiá, plaquinhas. Então, vocês estão vendo aí um pouquinho das coisinhas que eu tenho pra gente começar a organizar a mesa. Então, aqui eu gravei eu cozinhando, né? Tô cozinhando aí a salsicha pra fazer os mini hot dogs, que eu usei bisnaquinha, foi bem simples. Fazendo também arroz doce e também o quentão. Então, vocês estão aí acompanhando a minha saga pra fazer. Eu não sou muito boa na cozinha, mas deu aí pra me virar e fazer umas coisas bem gostosas. Então, eu tava fazendo aí o meu arroz doce. O resultado ficou bem legal, olha que bonito que ficou. Dei uma decorada. Também fiz milho cozido. A Laís e o Rafael adoram, eu não gosto, então o milho ficou pra eles. E também tentei fazer aí um vinho quente. Nunca tinha feito também, foi super legal. O marido aprovou e aí também teve vinho quente. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto